Eu peço ao cerimonial da Casa que desempenhe o protocolo. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Agradecemos aqui a presença de todos vocês ao ato solene que comemora o Dia Internacional da Mulher e também faz outorga do Diploma Mulher Cidadã 2024. Primeiramente, aqui agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial. Começando pela Patrícia Giuliani, nossa secretária municipal de Assistência Social, que hoje representa aqui o nosso prefeito, Isaías José de Santa. Agradecemos também a presença da senhora Gerlaine Dias dos Santos, nossa subsecretária de Igualdade e Direitos Humanos. Senhora Giuliani Rossi, nossa secretária municipal de Administração e Recursos Humanos. Senhor Celso Florencio, nosso secretário de Governo e também Planejamento. Senhor Alexandre de Siqueira, comandante da GCM aqui de Jacareí. Senhor Rafael Júlio, nosso secretário municipal de Segurança e Defesa do Cidadão. Senhora Maria Aparecida de Siqueira, presidente da ONG Espaço Mulher. E também o senhor Fernando Duiz Batalha Navagem, nosso juiz de direito aqui da nossa cidade. Agradecemos também a presença de todos vocês que se apresentaram ao nosso cerimonial. Senhoras e senhores, sobre esta sessão solene, ela vem em homenagem ao Dia da Mulher. E foi instituída através do decreto legislativo 164 de 1998, de autoria do ex-vereador desta casa, José Carlos Diogo. E também o diploma Mulher Cidadã foi instituído pelo decreto legislativo número 214 de 2004, também de autoria da ex-vereadora desta casa, Rose Gaspar. Em 2021, estes decretos sofreram alterações, o 433 de autoria do vereador desta casa, Roninha. De acordo com a legislação, o diploma é destinado a graciar mulheres que aqui no município tenham oferecido contribuição relevante com atuação significativa em qualquer área de atividade. A honraria é concedida anualmente durante as atividades do Dia Internacional da Mulher. Hoje, então, mulheres de diferentes áreas de atuação recebem esta homenagem. As indicações, elas são feitas na proporção de uma por vereador. Assistiremos agora, senhoras e senhores, a um vídeo produzido pela TV Câmara do Jacareí, que fala um pouco das homenageadas deste dia. Eu cursei Direito na Unesp, na cidade de Franca, e posteriormente eu fui prestando o concurso. Minha intenção era ser promotora de justiça. E aí eu passei no concurso em 2003, no concurso do Ministério Público, e assumi em 11 de setembro de 2003. Estou no Ministério Público há 20 anos. Em Jacareí eu assumi em junho de 2018, então há mais de cinco anos. Nas áreas de família eu atuo nas ações de alimentos, tem inventários, e na infância e juventude eu atuo mais na área dos adolescentes em conflito com a lei. Então, eu atuo nos processos judiciais e também tem a atuação extrajudicial, em que, principalmente na área da infância e juventude, há fiscalização de entidades, de instituições de acolhimento, há também fiscalização de instituições que aplicam, que executam as medidas socioeducativas para efetiva ressocialização dos adolescentes, e também com fomento a políticas públicas, para que haja aí a garantia dos direitos dos adolescentes, especialmente na área de educação, saúde, capacitação, profissionalização. Para mim é uma grande honra receber essa homenagem, especialmente, dessa nobre casa da Câmara dos Vereadores, em que aí há atuação dos vereadores na edição das leis, na fiscalização do Poder Executivo, sempre focando no interesse público e também na justiça social. E eu me formei em 2000 em pedagogia e antes mesmo de eu me formar em pedagogia eu fiz estágio. Aí foi onde eu me encontrei como professora. Eu entrei na sala de aula e me apaixonei. E até agora eu estou aí seguindo esse caminho, né? Hoje eu sou coordenadora na Escola Sul e Seco, trabalho lá há cinco anos, escola de período integral, mas eu trabalhei no Amância com o Dud, 13 anos. Quando você... eu dou aula para adolescente, né? E quando você acredita que ele... ele parece que ele não tem, assim, sabe, um projeto de vida, o ideal. E quando você consegue fazer com que ele encontre um caminho, isso é muito gratificante, né? Eu acho que professor é isso, é você fazer com que o outro enxergue um outro caminho que ele às vezes não consegue enxergar e aí você está ali auxiliando. Então, para mim, isso é muito gratificante. Eu acho que eu vindo aqui para representar, receber essa homenagem, eu acho que significa um pouquinho de cada mulher aqui, né? Porque só a mulher enxerga a dor da outra. Então, eu acho que é isso. Eu sou contadora, me formei bem cedo, com 22 anos e logo que eu assumi, como meu pai faleceu, eu tive que assumir o escritório de contabilidade da família e me formei em ciências contábeis e depois fui estudando outras coisas, né? Fui fazer administração financeira, auditoria. Em 2017, por ter participado da campanha do prefeito, ele me convidou para integrar o corpo de secretários e daí, como membro do Partido Verde, eu assumi a Secretaria de Meio Ambiente. Ficamos lá por quatro anos e depois, no segundo mandato, eu assumi como presidente do IPMJ. Mas eu acho que todo o reconhecimento que uma pessoa recebe por ser cidadão, por fazer alguma coisa, pela cidade que você nasceu, que você mora, eu acho que é uma honra sempre. Eu fiquei muito honrada com o convite do Edgar Sazá, que eu nunca tinha recebido nenhuma homenagem e fiquei muito feliz. Então, aí a gente vê aquelas pessoas, próximo Natal, pedindo nas casas, né? Porque eles batiam na casa e pediam. E era lá do Lagoa Azul, lá no Meia Lua. Aí eu peguei e falei com meus filhos. Meus filhos, nessa época, eles estavam fazendo cenar e estavam fazendo estágio na Junso, que o meu marido trabalhava na Junso. Faz 11 meses que eu perdi meu marido, sabe? Então, aí eu falei para ele, se nós pegássemos e fizesse uma arrecadação, meu marido tirava uma parte do abono e comprava em mantimento. E depois a gente foi trabalhando, trabalhando, trabalhando. Eu era voluntária lá no hospital, né? Eu fazia visita para os aidéticos. Aquela época da Aide foi a época mais difícil para nós. Porque a gente levava todo dia leite na casa das pessoas que estavam já acamados e muito ruim mesmo. Eu nunca recebi homenagem nenhuma, que eu também não faço para me aparecer. Você sabe, quem faz caridade não gosta de aparecer. Mas ele insistiu tanto comigo. Vai, Doutor Terezinha, vai ser bom para a senhora. Eu falei, então eu vou. Eu fiquei feliz dele me indicar, sabe? Fiquei mesmo. Porque a gente acha que os outros não observam o seu trabalho, não é? E aí eu entendi que ele ia observar o meu trabalho desde o começo. Eu sou do Jardim Colônia. A nascente do Jardim Colônia também começou em 2003. Foi quando eu era diretora social. Aí nós fizemos uma parceria com a prefeitura, que era até o prefeito, era o Marco Aurélio, né? Que a gente assinou a parceria. E a gente está cumprindo ela até hoje, pelo menos, né? A gente está tentando levar ela, ajudando no que a gente pode, né? Começou em 2003. Eu era diretora social do presidente, que era o senhor Henrique. Aí ele saiu, daí eu entrei como presidente. Aí desde 2003 eu entro, saio, volto e agora ainda estou ainda. A associação conseguiu a pavimentação, melhoria para a escola, né? Tem creche que a gente também começou a pedir também. Ah, para mim é importante, porque eu valorizo o trabalho que a gente, né? Que eu fiz, né? Então, eu acho, para mim, é gratificante, né? Ver que a vereadora Maria Amélia reconheceu o trabalho que eu fiz na minha associação do Jardim Colônia, né? Olá, boa tarde. Meu nome é Isara Maria Alves dos Reis. Tenho 53 anos. Sou casada, mãe de quatro filhos. Sou moradora aqui do bairro há 35 anos, mais ou menos. Trabalho aqui na escola MF Jorge Vieira. Sou cozinheira escolar, né? Nessa escola. E trabalho na comunidade, né? Ajudo na comunidade. Também temos um trabalho social aqui no nosso bairro, né? Que ajuda as crianças, as pessoas que precisam aqui na nossa comunidade. Tento fazer o melhor possível para ajudar as pessoas, né? Que precisam, que vêm até a gente, né? E estou muito feliz por este convite. Estou muito feliz por ter sido convidada para ser homenageada o Dia da Mulher, né? A gente fica, é pega de surpresa, né? Porque nunca tive um convite assim. Então, eu fiquei muito feliz. Quero agradecer demais a parceria do Sr. Paulinho, né? Porque ele é o culpado de tudo isso, né? E quero dizer a ele que muito obrigada, muito obrigada por nos ajudar, por ser esse parceiro maravilhoso, abençoado, que nos ajuda muito aqui na nossa comunidade. A atividade social começou no processo da minha recuperação também. Minha recuperação teve, foi durante 10 anos, né? 10 anos de casada que eu estava com o meu esposo. E fora o tempo de namoro, né? Que a gente namorou 5 anos. Então, total, eu acredito que foram 15 anos, assim, nessa luta. E aí, no processo da internação dele a uma comunidade, eu também me internei, né? Eu também, eu não achei que o problema era só dele. Eu, como família, como esposa, eu quis aproveitar, assim, 100% todas as fases do tratamento. Como ele se sentia na primeira semana, duas. Eu estava ali acompanhando a evolução dele e eu pude perceber que eu também estava bem com a evolução. Eu também estava evoluindo. Então, eu decidi encarar isso como um trabalho a ser feito, não só para a minha vida, mas para outras mulheres também. É um presente de Deus para a minha vida, né? A resposta dele de tudo que a gente está vivendo até hoje. É por tudo que a gente passou nesses 6 anos, né? Aqui em Jacareí, lutando ali com o Monte Senai. Eu já fui catequista, monitora de crisma. Fico no trabalho na folia de reis, né? Que a gente faz um trabalho, assim, para festas, né? Para arrecadar mantimentos para instituições de caridade, pobre, né? E quando a gente vai levar esses alimentos, né? Que a gente arrecada, nossa, é uma maravilha, né? Porque realmente são momentos muito difíceis que eles passam ali. Hoje, a minha luta é pela saúde, sabe? Por ver como que está defasada, as pessoas têm sofrido. Então, eu digo o exemplo, né? Da minha mãe, que foi sempre uma mulher forte. E assim, eu vou atrás das pessoas que estão precisando de saúde. Tem a luta também, né? Pela inclusão do autista, que é uma batalha constante. E é essa a minha luta hoje. Ah, é um momento muito importante. Significa que a minha luta até aqui não foi em vão. E, na verdade, sempre lutei de mim e comigo mesmo. Mas valeu a pena. Começou em 2005. Na época, nós morávamos em Ponta Grossa, no estado do Paraná, né? E estávamos já fazendo parte da igreja. E me tocou porque é um trabalho, assim, de você ajudar realmente quem está necessitado. Depois, viemos para São Paulo, para São José dos Campos. Continuamos fazendo trabalho lá na igreja, né? Porque nós estamos na Universal, fazia na de São José. Aí, depois, em 2020, voltamos para o Sul. Nessa época, a filha já estava casada, né? Voltamos para o Sul e o esposo já estava fazendo. Porque, nessa época, já dava para ele fazer o trabalho junto. E, aqui, nós começamos a fazer o trabalho junto. Eu e com ele na igreja, né? E é um trabalho, assim, que não tem nem o que você falar. Porque você vê o sofrimento das pessoas. E você, de uma certa forma, consegue ajudar um pouco, né? Você dá, você recebe mais do que quem está recebendo. Porque é muito gratificante. E não tenho, eu não tenho nem... Eu não podia imaginar. Porque não faço para mim. Eu faço para ganhar almas e para agradar a Deus. Sempre gostei de cuidar de idosos, sabe? Daí, comecei lá e lá eu estou até hoje. Ah, lá eu faço tudo. Tudo. Amanhã mesmo eu estou lá. Seu Antônio já ligou para mim ir. Eu faço faxina. De primeiro, eu dava banho nos rosinhas. Trabalho na cozinha. Trabalho de limpeza. Faço tudo. É amor, né? É amor. Porque sem amor já não faz nada. Tem muito amor por eles. Eles também. Eu sou uma pessoa de confiança, sabe? Eu... Seu Davi me dá chave na minha mão. Eu vou para todo lado, sabe? Sou de confiança. Eu nunca fiz nada de errado lá. Por isso que eu estou até hoje. Graças a Deus. Eu sou querida lá. Ai, é um orgulho, né? Porque, nossa, eu desde criança eu gostei de cuidar de idosos, sabe? Então, para mim, é um ouro que eu estou recebendo. Eu ingressei à Guarda Municipal em 2008, em fevereiro, dia 27 de fevereiro, completo 16 anos de incorporação. Nesses 16 anos, eu trabalhei em locais diversos. A maior parte do tempo, plantão noturno, patrulhamento noturno, rádio e comunicação, que é uma paixão também. E, há um ano e meio, aproximadamente, com a criação do Canil, eu estou, atualmente, ingressando na equipe do grupamento de operações com o Canil da Guarda Municipal. Foi uma descoberta e um amor à primeira vista. Quando eu comecei a trabalhar na Guarda Municipal, eu descobri o porquê que eu fui parar lá. Era, realmente, o lugar onde eu deveria estar e não pretendo sair até finalizar a minha carreira. Eu fiquei bem surpresa e lisonjeada, muito feliz de receber o convite e dar homenagem. Eu tenho essa homenagem como um reconhecimento de dedicação, amor ao que eu faço. Ainda mais agora, trabalhando com os cães, a parte operacional com os cães, é um reconhecimento do serviço realizado, do serviço prestado. A gente está com um projeto de melhoria para o bairro. A gente quer que tenha mais emprego, para que as mulheres lá do bairro possam ter mais condições de poder trabalhar. O bairro é o bairro do Figueira, conhecido também como o bairro do Jamique. Sempre quando a gente pode, a gente está reunindo nas datas comemorativas, como o Dia das Crianças, Páscoa, essas coisas para as crianças. Aí a gente traz brinquedo para as crianças, consegue doação de alguns brinquedos, doação também de alguma cesta básica, para estar ajudando algumas famílias que têm necessidade. Essa homenagem aqui para mim, na câmera hoje, eu vejo como uma oportunidade que eu tive, logicamente. E para estar vindo representar as mulheres, porque não são todas que podem estar aqui. Então, e dizer que eu estou à frente e estou à disposição para poder dar continuidade no nosso trabalho. Aplausos Aplausos Senhoras e senhores, neste momento, então, faremos a entrega do Diploma Mulher Cidadã 2024. O critério desta entrega da homenagem obedecerá a ordem alfabética dos nomes dos nossos senhores vereadores. Começando, então, convidamos primeiramente o vereador-presidente desta casa, Abner Rosa, para entregar o diploma para Jaqueline Aparecida Casado Navarras. Aplausos 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 Amém. Amém. Senhoras e senhores, a homenageada do nosso vereador Dudi, a senhora Patrícia Alves Serino, não pôde comparecer por motivos de saúde, mas nós vamos entregar a homenagem de forma posterior. Passamos agora, chamamos o vereador Edgar Sasaki para entregar o diploma para a senhora Rosana Vásquez. Amém. 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 A senhora Terezinha de Moraes Moreira. Amém. Amém. Convidamos agora a nossa vereadora Maria Amélia para entregar o diploma para a Maria Helena de Siqueira Martins. Amém. 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 Senhoras e senhores, a senhora Isaura Maria Alves dos Reis, a homenageada do nosso vereador Paulinho do Esporte, não pôde comparecer por motivos particulares, mas também receberá a homenagem de maneira posterior. Chamamos agora o vereador Paulinho dos Condutores para entregar o diploma para a senhora Francis Marandrade Floriano de Brito. Amém. Amém. Senhoras e senhores, convidamos agora nosso vereador, doutor Rodrigo Salomão, para entregar o diploma para a senhora Maria Nilza da Silva Ferreira, da Silva Serra, desculpe. Aplausos 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 Convidamos agora nosso vereador, Rogério Timóteo, para entregar o diploma para a senhora Marzi Conteiro Targueta Arinelli. Aplausos 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 Convidamos agora nosso vereador, Roninha, para entregar o diploma para a senhora Lúcia Domingues dos Santos de Paula Aplausos 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 Amém. Senhoras e senhores, convidamos agora a nossa vereadora Sônia Patas da Amizade para entregar o diploma para a senhora Pamela Garcia e o seu companheiro de trabalho, o Beretta. Amém. 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 Só uma correção aqui que é a companheira de trabalho, a Beretta, tá gente? Não é o Beretta. e finalizamos aqui convidando o nosso vereador Valmir do Parque Meia Lua para entregar o diploma para a senhora correção a senhora Camila Machado não pôde comparecer por motivos particulares mas o diploma será entregue também de forma posterior senhoras e senhores, uma salva de palmas a todas as homenageadas de hoje senhoras e senhores, em homenagem às mulheres vamos ouvir agora nosso músico Agnaldo Dias que nesta manhã tocará as seguintes músicas primeiramente, Garota de Ipanema de Tom Jobim e Vinícius de Moraes e Como é Grande Meu Amor por Você de Roberto Carlos Agnaldo Dias Agnaldo Dias Agnaldo Dias Legenda Adriana Zanotto 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 Dentro daquelas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto